Eu só queria começar o vídeo dizendo que tá muito, muito quente Ô Greg, esse aqui é meu filho de gay, esse é meu filho do mercado financeiro Eles são monstros O monstro é você, você é meu mestre Ô, eu não ouvi aqui, o que você falou? Você é meu mestre Ah lá, meu mestre Eu aprendi tudo que eu sei com você, cara Comigo, filho? Você? Você nem conta pros seus seguidores a história do meu mestre Então, com toda essa história rapidinho, então Eu fiquei muito tempo sem ver esse meu amigo Aí um belo dia, a gente se encontrou e eu comecei a chamar ele de meu mestre Falei, ô mestre, tal, beleza? Só que eu chamo todo mundo assim, ele achou que fosse uma coisa especial Ele, nossa, pô, reconhecimento, tal, faz mais tempo que a gente não se viu Nossa, e ficou mó, tipo, sentido, porque ele achou, pô, sou o mestre dele, né? Tal Aí a gente conversando, olho pro garçom Ô meu mestre! Passo pelo segurança Meu mestre! E, bom, foi isso Aí ele ficou meio chateado Porque ele descobriu que não era nada especial pra ele Eu acho uma sacanagem isso quando você tenta chamar sua equipe pra almoçar E nenhuma delas tá disponível Todas elas têm compromisso Tudo bem É, eu tive que almoçar sozinho no final das contas Aí você tá no metrô e seu amigo tá ali do lado Você já encontrou alguém assim do nada? Algum amigo que você nunca esperava encontrar ali em tal lugar e você encontrou? Adivinha quem não conseguiu vir pra primeira aula? O que que você tá aparecendo? Não é pra você aparecer Onde que é? Eu sempre apareci Adivinha quem dormiu e não veio na primeira aula? Só tá na segunda Eu... Eu acabei de esquecer a carteira na sala de reunião Já deu aquele susto no coração Achei que eu tinha perdido de novo Cê viu que a minha memória, ó? Tá horrível! Pegamos o Eric aqui na academia Ó, que fitness! Cê é louco! Ó, viu a gente aqui! Olá! Oi, Eric! O que vocês estão fazendo? Tudo bom? A gente veio acompanhar vocês aqui Pra você doente! O que vocês estão fazendo aqui? Dá oi pros seus fãs Manda um beijo Beijo! Por que que eles estão ali, gente? Nem tomei um susto, não Eu tô treinando Abre Tô forte, sim Eu tô treinando E eles do nada Começam aqui Oi? Eric, são suas fãs! Vocês são meus fãs! Aproveita, deixa aquele seu like Seu curtir Se inscreve no canal E ativa o sininho Isso é a coisa mais importante Camiseta dessa vez é pra Clarissa Vendo mais uma camiseta E vamos lá Mais uma camiseta enviada por correio Você já comprou a sua? E essa semana eu vou fazer um sorteio Vou sortear uma camiseta e uma capinha Como participar desse sorteio? Essa semana você descobre Sim, ainda estamos na campanha do chocolate Eu estou começando a ver alguns resultados Mas ainda é muito precipitado pra falar alguma coisa Vamos manter a campanha! São três e três da manhã, na verdade Vou ser todo feliz Que você só tava vendo um filme de boa Aí você tem que sair pra buscar a sua irmã Que coisa boa pra sexta-feira Nada melhor Aí eu decidi adiar o show Porque dia 31 Muita gente vai estar viajando Porque é Páscoa Mas daí eu adiei pra dia 21 de abril Só que sabe o que aconteceu? O cara que toca percussão Falou que dia 21 não pode Das duas uma Ou eu adio pro dia 5 de maio Ou eu acho outro cara Pra tocar percussão comigo E eu não tô conseguindo achar ninguém pra tocar percussão comigo Então, estamos com esse problema Esse é o problema Eu não tô conseguindo achar uma pessoa pra tocar percussão E talvez eu tenha que remarcar o show pro dia 5 de maio O maior problema disso é ter que avisar pra todo mundo Que eu tô tendo que remarcar o show de novo Vai parecer que eu tô de sacanagem Mas realmente é porque eu preciso adiar Vamos ver o que vai acontecer Mas hoje é dia do quê? Hoje é dia de cortar cabelo Vamos ver como vai ficar Cortamos E é isso aí E meu cabelinho ficou assim Olha que bonitinho que ele tá Então a semana foi essa Vamos ver o que acontece semana que vem E ó, tem sorteio essa semana Eu tenho que falar se eu vou adiar o show ou não Eu tenho que contar da campanha do chocolate São muitas coisas Tchau, tchau Sim, ainda tá muito, muito quente Tchau, tchau